Será assim, Toninho, vamos sair na show da tarde aqui com o Paulinho Publicidade. Oi, Ivo. Boa tarde, Ivo. E aí, galera de Aratuípe e região, não é isso aí? O programa hoje, infelizmente, não vai ocorrer. O Colega Play mais tarde, mas a gente vai fazer um programa legal, tudo se preparando. Estou aqui com o meu amigo Paulinho, conheci hoje. Já virou um grande amigo meu na quarta-feira, antes de ter o Colega Play. Mas estou aqui batendo papo com o Paulinho. Estou aqui também gravando a galera do Instagram. Sim, Paulo, você vai fazer a pergunta e eu te cortei. Oi, Ivo. Boa tarde, Ivo. Boa tarde a vocês. O vídeo da Mais FM aqui. Estamos aqui uma honra, uma alegria imensa estar com o nosso amigo Ivo, que vai estrear aqui na quarta-feira da Mais FM, das 20h às 3 da manhã com você. É isso aí. Da madrugada, vai ser muito bom. Vai ter podcast, entrevistar muita gente. Vai ter de todos os tipos de público, né? Então vai ser uma alegria nessa noite, vai fazer uma noite gostosa, maravilhosa. Mas, Ivo, qual é o tema que você vai atrair? Que tipo de pessoas que vai estar no seu programa à noite, não é isso? Logo às 20h, às 8h da noite, a gente vai abranger o público adolescente, que vai fazer um game no rádio, um podcast de perguntas e respostas. E a partir das 9h, a gente já faz um Põe na Rota, que é um quadro muito esperado, que a gente vai falar de vários temas, temas religiosos, temas contemporâneos, entendeu? A gente vai bater um papo com 13 convidados ou 2 convidados, depende da semana e do dia. E meia-noite tem um papo reto, sem censura, que a gente vai receber um casal, que vai responder todos os internautas. Eles podem fazer perguntas um pouco mais para adultos, porém, através do horário, é horário nobre. Então, a gente vai estar aqui para responder, o casal vai estar aqui. E é isso, é a única novidade, mas no decorrer da semana vai ter muito mais coisa, porque são 19h e 4h que eu fiz e aí não estou lembrando de alguns não, vai desculpando aí, viu? Mas beleza, Ivo, o Ivo vai estar aqui trazendo essa alegria para vocês aqui, a noite, né? E o programa de Paulinho, todo dia, né, Paulinho? Fale também o seu programa para a galera do meu público de noite ouvir o seu programa também, que é pela tarde. Com certeza, é você que vai estar no público, né, do nosso amigo Ivo, né, das 14h às 17h, aqui com o Paulinho, publicidade na Mais FM, você liga e nós toca a música que você quer ouvir. É o show da tarde, é alegria, é sucesso, é estei você, é sintonia da Mais FM. Pode falar aí, vamos lá. Pronto, é porque eu estou transmitindo aqui para o pessoal do Instagram, vou botar lá no YouTube, no canal, é só botar ColigaTV, viu, gente? Você vai ver tudo isso aqui na íntegra, para vocês, os bastidores aqui, vocês vão conhecer realmente quem é Paulinho, né, todo o meu público, o pessoal de Simões Filho, que vai estar acompanhando Simões Filho, Imperatriz Maranhão, Laura de Feito e toda a galera que a gente vai aprender, o Brasil todo pelo site. Com certeza. E mais uma vez, infelizmente, hoje não vai ter, por um motivo, mas depois eu publico lá no Instagram e nas redes sociais. Mas quarta-feira a gente vem com tudo. O colega Pedro está terminado. A lâmpada, né, não está florescendo muito ali a minha imagem, não. Não, mas vai já já aqui quem é Paulinho, ó, gente. Não está acontecendo muito bem, né? Estou aqui mostrando para ele no Instagram, gente. Mas tranquilo, gente, e bem-vindo a vocês aí, né? E vamos estar aqui junto aqui na Mais FM com você, na sintonia, né? Eu sou o mais novo do elenco, né? Ivo, das 20h às 3h da manhã, fazendo o show da noite acontecendo. E o show da madrugada, né, Paulinho? O show da madrugada, porque eu tenho certeza que nessa madrugada vai sair algumas perguntas de rupear cabelo, viu? E o da tarde com o Paulinho, né? E o show da tarde com o Paulinho, publicidade, com você na sintonia. Não, sai da sintonia, permanece sintonizado aqui. Não, mais FM é show de bola com vocês. Oi, Ivo, eu quero fazer a sua pergunta, Ivo. O pessoal que está aqui na Praça José Alves está curtindo aqui as caixões de som. Ivo é daqui da cidade de Aratuípe mesmo, não é isso, Ivo? Sim, sim, mori uns anos fora. Mas regressei para aqui desde o ano passado. Mas sempre fui daqui de Aratuípe, da cidade de Palha. A galera da cidade de Palha que está esperando o programa hoje de noite. Infelizmente, não vai ter mais, gente. Depois eu explico o porquê, gente. Mas se acalma que quarta-feira vem com tudo. Vai ser de segunda a quinta. Mas no caso, agora vai ter que ter sexta-feira. Pelo programa de hoje que não teve. E a gente vai fazer um programa na sexta, talvez no sábado. Depende do nosso amigo e o dono daqui, Luciano. Ele que comanda tudo aqui, viu? É isso aí. Mas, Ivo, assim, o programa que vocês estão, assim, criando, né? Já, na verdade, não é meia coisa nova. Você já...